Quando você pensa que a gente não tem mais o que inventar, ah, tem sim! A receita de hoje é mini pizzas preparadas, ó, com linguiça, com pimenta biquinho, perdigão na brasa, vem comigo! Com a ajuda de uma faca, nós começamos removendo a massa da linguiça. E cada gomo é o suficiente pra preparar uma mini pizza. Vamos moldando alguns bolinhos com a mão, que sob a chapa bem quente, vamos prensá-los por uma espátula, até ele chegar na altura ideal pra que a carne faça o papel da mata da pizza. Quando o lado de baixo estiver bem assadinho, tá na hora de virar e rechear a nossa pizza. Vamos usar tomate cereja, fatiados em rodelinhas bem pequenas e charmosas. Uma fatia do queijo emmental, que é mais cremoso e vai combinar perfeitamente com a linguiça de pimenta biquinho, perdigão na brasa. E decoramos cada uma delas usando a cebola roxa, azeitona preta e, é claro, o fio de azeite pra finalizar. Olha se não é a entradinha mais bonitinha que você vai ver na churrasqueira. Então vamos provar agora essa delícia. Preparada com a linguiça de pimenta biquinho e perdigão na brasa. O resultado ficou incrível! Então agora prepara aí na sua casa, convida seus amigos e me marca que eu quero ver o resultado. Um beijo e até mais!